Então pessoal, hoje vai começar um vlog, né? Sabe o que? Mostrando a primeira neve do ano aqui em Boston, exatamente, a primeira neve do ano. E claro que eu vou fazer todo o trajetório, é vinho de manhã, são... Eu cheguei de casa, eram as seis e meia da manhã, tava super escuro. Não deu pra fumar muito porque... Tava escuro, pegar trem, pegar ônibus, não sei o que eu pego um ônibus e um trem, tá? Então fica meio difícil pra ficar filmando, pegar na câmera, o pessoal fica olhando. Não é estranho, mas eu vou mostrar pra vocês a diferença de que agora que eu cheguei, tá? E a hora que eu tô indo, que vai exatamente começar a nevar às oito horas da manhã. Então vai de oito horas da manhã de hoje até amanhã de manhã. Então vai ser muita neve, promete ser muita neve. Então tá pessoal, eu vou ficar aqui com vocês agora, deixar passar a vinheta. E vamos continuar o vídeo aí pra vocês, mostrando a primeira neve aqui em Boston. E claro que Dane vai deixar de mostrar pra vocês, tá? Vou deixar pra vocês aqui embaixo, nas minhas redes sociais, tá? Não se esquece de inscrever no canal, tá? Deixar aquele like que é o importante, o like, o like, o like, que é o mais importante. Que é o que mais estimula a gente a fazer esses vídeos, tá? E compartilhar. Então tá, deixa aí a vinheta agora pra vocês. E vamos mostrar pra vocês a primeira neve aqui em Boston. Falou pessoal! Tchau! 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 Então tá aqui esperando o primeiro metrô pra ela ir pra trabalhar depois pegar o outro Aí chego lá, vou tentar mostrar pra vocês o caminho, que tá difícil filmar porque tem muita gente Esse horário de manhã, tá todo mundo trabalhando, nem tá aqui na Suliband, vai pra mostrar mais Então pessoal, nem deu pra filmar muito, nem falar muito, porque apesar de tá parecendo que é de madrugada Mas não, já é quase sete horas da manhã, mas tá super escuro, é porque hoje vai nevar ainda Já tá aqui, já cheguei, é na estação que eu desço pra ir pegar pra ir trabalhar Vou mostrar pra vocês como é sem neve, tá vendo, tá sem neve nenhuma Estou aqui na estação de Norte-Quinze, deixa eu mostrar pra vocês, Norte-Quinze E vou chegar agora, vou começar a trabalhar E quando eu sair já vai tá tudo coberto de neve, e eu quero mostrar isso pra vocês E todo inverno eu vou ficar andando de trem no metrô porque eu não dirijo Porque eu odeio dirigir na neve Não sei se vai dar pra vocês escutarem, porque eu tô sem microfone, tô sem fone, sem nada E eu não gosto de ficar falando muito alto não Mas vou dar uma volta aqui pra vocês, vem comigo pra mais uma caminhada Um dia de trabalho, mas pra vocês, um dia de neve pra vocês E eu vou mostrar pra onde, como eu trabalho, né, que eu tô fazendo trabalho Porque, já mostrei, né, vou só mostrar como é que vai ser a neve Que quando eu sair daqui vai tá nevando E não tá nevando muito não, pensei que tivesse nevando, mas não vai nevando muito não Então tá, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá já, mas vai nevar o dia todo, então vamos esperar, né Porque tipo assim, se eu trabalhar até uma hora da tarde E tem que ir embora pra casa que tá super devagar Eu tenho que mostrar pra vocês aí, depois eu mostro as outras que vão vim com mais intensidade Fazer o que, né, pessoal? Ninguém sabe o que é o que... Ah, como é que fala o weather, eu não me esqueci da palavra... É... Me esqueci o nome, como é que fala em português Mas enfim Ninguém sabe como é a natureza, né, muda assim de repente o... O tempo É engraçado como a quantidade de neve varia de cidade pra cidade É o meu trabalho Tá nevando bem menos do que aqui onde eu moro, em Varete Vou mostrar pra vocês como tá nevando mais E como é que tá mais branquinho aqui Bem mais Bem mais Eu, só que os jogadores detestam que esse animal não perde meu capuz feito nenhum Não sabe? Não saio nem... Fico preso nem do quarto Mas pela visão Por isso que eu engordo muito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, estamos em Everett, minha cidade, finalmente dá pra ver que está nevando, porque aqui está nevando bem mais do que onde eu estava trabalhando. Você dá pra ver que os carros já estão cheios de neve, a frente da casa já está cheio de neve, então realmente pode se considerar a primeira neve do ano aqui de Boston. E vamos filmar mais, acho que vai ter mais neve ainda. Tipo assim, eu vou estar deixando por etapas, porque é a hora que eu cheguei do trabalho, a hora que eu estou saindo, e aqui agora tem muita, está nevando muito forte, eu acho que vai nevar mais. As árvores estão cobertas, as árvores, isso é só o começo, ainda vai vir mais, muito mais. As árvores não ficar neve, a pessoa que vai estar no pão no carro. Isso aqui é onde eu moro. Tá pessoal, pode se considerar como a primeira neve do ano. Está nevando, nevando forte, eu acho que vai acumular, olha só como está o meu carro. E eu vou ter que limpar daqui a pouco, um saco, não aguento não. Então tá pessoal, vamos aqui continuando, pra vocês mostrar mais um dia de neve. Então pessoal, passou o dia, tá? Tipo, eu larguei de, depois eu cheguei em casa duas horas, mostrei aquela neve como está, agora vou mostrar pra vocês, está escuro aqui, porque está calões apagadas, acendo aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês como é que está a neve agora, tá? Tipo, são exatamente nove horas da noite, e eu vou ter que descer pra mostrar pra vocês, só que eu estou de bermuda e moletom, muito frio, mas eu não vou botar casaco, nem nada não, nem bota, só quero mostrar pra vocês, falou? Tem que ser todas as luzes, pra vocês verem, porque nevou muito, viu? Olha só. Olha só. É muito frio pessoal, e acho que não vai terminar de nevar até três horas da manhã, não tá nevando ainda, e o frio tá muito grande, e eu tô de bermuda aqui, de sandália, e meu pé congelando, e eu sou o único doido que desce de bermuda, que tá todo mundo casacado aqui, limpando os carros, porque é hora de pessoa começar a limpar, porque tá mais fraca a neve, e depois fica ruim pra limpar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês dar uma olhadinha. Bom, eu sou Jesus, eu sou de bermuda e de sandália, porque eu sou de começar a limpar o carro também, ou eu tô limpar no carro também, e a galera vem andar pra ver. Cadê a coragem de limpar meu carro? Olha o carro pro meu lado de neve, árvore aqui cheia de neve, e essa ladrinha aqui pra subir, que é um saco cheio de neve. Então tá pessoal, fico aqui com mais um vídeo direto de Bosch pra vocês, de Danfilmes. Quem gostou deixa aquele like, tá, se inscreve no canal, e compartilha, e não se esquece de estar ali nas minhas redes sociais. Mais uma aventura nesse frio que tá muito grande, e eu de bermuda.